Imagens das câmeras brasileira e chinesa do satélite Cybers 4 são processadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Foram registradas imagens da região de São Félix do Xingu, no Pará. Para os técnicos do INPE, mesmo em fase de testes, as imagens são promissoras e devem garantir ao Brasil aprimorar as atividades de monitoramento de florestas, recursos hídricos, agricultura e outras aplicações. Veja na reportagem da NBR. O Cybers 4 é o quinto satélite do programa resultado da parceria do Brasil com a China, uma cooperação de 26 anos. A iniciativa é coordenada pela Agência Espacial Brasileira e o equipamento desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O satélite de observação da Terra, o Cybers 4, foi lançado da base de Taiwan, nas 700 quilômetros de Pequim, na China. O lançamento foi acompanhado por especialistas e autoridades brasileiras. Ele é um satélite voltado para aplicações espaciais. Esse é voltado para aplicações de censuramento remoto. Então ele é muito mais relevante para aquelas áreas que fazem uso desses produtos de censuramento remoto do que para a ciência. Para essa comunidade voltada para as aplicações espaciais, ele será muito relevante. Primeiro de tudo, porque será um satélite nacional em que as imagens produzidas já foram pensadas, os requisitos dos instrumentos foram pensados para atender necessidades brasileiras. O foguete chinês levou o equipamento até o espaço, onde entrou em órbita após 12 minutos. Segundo a Agência Espacial Brasileira, depois da abertura do painel solar, o Cybers 4 enviou os primeiros dados quando atingiu cerca de 742 quilômetros de altitude. As câmeras de observação da terra vão distribuir de graça as imagens para a América Latina e África. Os dados gerados podem ser usados no planejamento urbano. Por exemplo, prefeituras que têm a necessidade, por exemplo, de produzir imagens dos seus municípios para efeito de cobrança de tributos. Por exemplo, muitas vezes as prefeituras não possuem elas próprias competência dentro da sua administração para produzir esse material. Então, normalmente, elas contratam empresas. Essas empresas obtêm as imagens do município, geram os produtos superpondo as imagens, os nomes de ruas, de praças, escolas, estradas rurais, fronteiras agrícolas, fronteiras do município, e geram esse produto de mais alto nível, que então é utilizado para a administração, para a gestão do território do município. A cada uma hora e quarenta minutos, o Cibris 4 completa a trajetória em torno do planeta. Vai dar 14 voltas ao redor da Terra por dia. O satélite é ligado paulatinamente, na medida em que eles vão testando os subsistemas e comprovando que tudo está funcionando adequadamente. Então, nos próximos dias, nós acompanharemos e teremos as informações quanto a esse processo paulatino de ativação do satélite. E, quando completado, eles entram na fase que se chama de comissionamento. O que é o comissionamento? É quando você verifica a qualidade das imagens fornecidas e faz as necessárias calibrações dos instrumentos, seja a bordo, seja do software que processa essas imagens aqui no solo. Esse processo, ele normalmente leva de dois a três meses e só depois disso é que o satélite é declarado operacional e aí sim começa a produzir as imagens que são distribuídas para o grande público. Legenda Adriana Zanotto